E o assunto agora é adoção. Blumenau é a terceira cidade do estado com o maior número de pais na lista de espera por uma criança para adotar. O processo é demorado e exige dos futuros papais muita paciência. De um lado, muitos precisando de um colo, de carinho e principalmente de muito amor. No outro lado, casais com tudo isso de sobra para oferecer. Mas o que é preciso para ligar essas duas pontas? O Werner e a Flávia são casados há 17 anos. Eles têm uma filha de 13, mas depois de uma tentativa sem sucesso de ter o segundo filho, decidiram entrar para a fila de adoção. Mas isso foi há 6 anos. Quando a gente entra no processo, a ansiedade é muito grande. Então a gente já começa a idealizar algumas coisas, o quarto e como é que as coisas vão ser, e o dia da chegada. Quando o tempo vai passando, conforme o tempo vai passando, a gente vai ficando mais branda. Essa emoção vai ficando mais branda. Hoje, Blumenau está entre as cidades do estado que mais tem pessoas na fila de espera para adotar uma criança. Hoje, ela é a terceira do estado. Fica atrás apenas de Florianópolis e também de Joinville. Atualmente, são 244 famílias nessa fila de espera e apenas 8 crianças e adolescentes aptos para serem adotados. Se nós considerarmos essa desproporção entre as pessoas cadastradas para adotar e as crianças disponíveis para adoção, é de nós considerarmos o seguinte, nós considerarmos que nós estamos à procura de uma família para essas crianças. Hoje, nós temos 8 crianças disponíveis para adoção, aptas para adoção. De modo geral, o perfil da adoção no Brasil é uma adoção tardia. Isso porque o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que se tente ao máximo possível mantê-la com a família. E esse processo pode levar anos, período inclusive em que às vezes a criança até fica em uma casa de acolhimento, mas não pode entrar para a fila de adoção. Dados de agosto de 2016, que dos 253 habilitados naquele período, 200 aceitavam crianças de 0 a 1 ano, enquanto apenas 2 aceitavam crianças de 7 a 8 anos. Então existe um descompasso entre o que as pessoas procuram e a realidade das crianças brasileiras. Enquanto o tempo de espera se alonga, pais como o Verne e a Flávia vão envelhecendo. Hoje eles têm cerca de 50 anos, daqui a pouco terão 55 e talvez a disposição para receber uma criança já não seja a mesma de hoje. Até há um, dois anos atrás, nós nunca chegamos a pensar em desistir. Mas o tempo passa, a nossa filha já tem 13 anos e isso, entrando na adolescência, isso faz com que realmente esse tema tenha surgido. E o dia que o telefone tocar? Meu Deus, não sei. Não sei como vai ser. Vai ser muito legal.